Música 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 E como consuma a madrugada, dança, bola, até o sol alzá E hoje vai rolar o chif, 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 chif Eỗ trega a madrugada, dança, bola E hoje vai rolar o chif, chif, chif E me parece que a larga erótica está presente, hein? E a setembro, há também cursos de formação Corença e Procopio Nino, eu a Natale te regalo um microfone, hein? E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê Ele é o inconsciente Ele é o inconsciente Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você